Que nós italianos temos fama de chatos e grossos e um monte de outras coisas ruins, todo mundo já sabe. O que ainda poucas pessoas entenderam é que existem frases que fazem com que a outra pessoa reaja extremamente bem, de uma forma extremamente positiva. E essas frases dependem da língua italiana e da cultura italiana. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas expressões e frases que brasileiros usam falando italiano, achando que eles são super simpáticos e gentis. Na verdade, para a gente, essas frases demonstram falta de respeito, enquanto outras são frases-chave que fazem com que a gente se sinta muito respeitado, muito bem tratado. E aí a gente fica com extrema vontade de ajudar, dar informações e facilitar o seu dia a dia aqui na Itália. Participe da minha aula gratuita agora para descobrir quais são essas frases e como interagir conosco. É só clicar aqui para participar.